Seu Mané. Rapaz, hoje eu vou atrás dele, hoje ele me paga. Você sabe onde é a casa dele? Ou pelo bem ou pelo mal? Eu sei onde é a casa dele? Sério? Eu também. Eu também sei. Eu também sei. Porque o seu Mané mora bem ali. Essa conta que ele me deve já faz uns três anos e hoje ele tem que pagar. Ou pelo bem ou pelo mal. Olha a casa dele onde é? Essa casa é a dele. Já é a dele? Faz muito tempo que eu vi aqui, mas eu acho que é a mesma casa. Após nós vamos lá. Seu Marcelão, não vai mexer com esse homem não. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu vou mexer, hoje ele me paga. Não, não é perigoso. Seu Mané me paga hoje, eu vou falar uma coisa. Eu vou botar fervendo. Mas não deixa essa conta de seu Mané para lá rapaz. Vamos lá, vocês sabem da casa dele. Essa daí então. Vamos lá. Vou lá. É que você tenta sair a casa dele? Está pronto. Está pronto. Vamos lá. Eu mesmo não vou não. Eu não vou mais valente rapaz. Eu tenho lá no meio de um valente. Você está doido, seu Marcelão? É, Marcelão. A casa dele é essa. É. Chama. Chama. Seu Mané. Bata na porta. Seu Mané. Seu Mané. Seu Mané. Detalha. Tantarru. Você vai lá. Detalha do quintal. Está resumindo. Eu vou chamar ele. Agora me. Chama ele para ele. Hoje ele me paga. Hoje ele vai me pagar com toda a certeza. Hoje ele me paga. Eu vim, mas estou por fora. O que é que a velha curuca está fazendo que ainda não veio? Me acordei cedo hoje. Desde manhã que eu lavo o prato. Por certo, só quem vai trabalhar agora é eu. E aí velha curuca? O que é que tu estava fazendo que veio agora? Dez de manhã que eu lavo o prato. Você estava fazendo o quê? Hein mulher? Mané porque o sono me pegou Mané. Eu me acordei agora. Ainda bem que foi o sono né. Foi. Foi o sono que me pegou. Ei do céu. A vida da gente do céu é desse jeito. Quando a gente está novo tudo funciona bem. Quando a gente vai ficando mais velho. As coisas ficam rancheiras. O que era para frente vai para trás. E a vida continua. Continua. Mas não é muito boa não. Viu mulher? Meu bem vim. Você quer ser novo todo o tempo é? Do céu. Eu não sou novo todo o tempo não. Mas você sabe qual é o melhor remédio para velho? O que é? O que é? O melhor remédio para velho. Eu digo do céu. O melhor remédio para velho é capinovo. E é capinovo? Capinovo minha velha. Mas não dá certo não. Remédio para velho é capinovo não sabia? Agora não dá certo. Não. Que conversa velho. E cadê a filózinha hein? Filó está em casa. Tá? Jurema está em casa? Vamos dormir também. Tá? Tá bom demais. Então vamos tocar a vida para frente. Eu digo assim brincando. Viu do céu. Eu conheço um rodizei por aí. Que ranjou mulher nova. Vem com setenta anos. Com mulher de vinte e cinco anos. De vinte e três anos. Tá morrendo tudinho. Tudinho do céu. Agora isso é para que? Morre tudo. É um veneno. Mulher nova para velho. Vem com velho para mulher nova. Para que hein mané? Para que hein mané? Diga aí. Do céu. Eu não posso dizer um tudo e tudo não. Mas eu digo um pouco. Falou de cuidar dele. Que uma velha não pode cuidar de uma velha. Mas para ser essa coisa é perdido. E outra. Morre tudo e é bem feito. Seu mané. Ô seu mané. 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 Tô chamando você lá no galpão. Tô chamando você agora que eu vi. Eu vou lá. Vai lá que eu vi chamão. Chamão. Toda vida quando eu invento de trabalhar. De fazer uma brigação. Chega um para me empaiar. Tomara que não seja para conversar besteira não. Que hoje eu não estou para conversar besteira não. Qualquer coisinha hoje é o mesmo dos bigode. Que é? Quem é você? E o que foi que veio ver aqui na minha casa? Eu sou o Tranca Rua rapaz. Tranca Rua? Após você pode trancar rua em todos os cantos. Mas na serraria você não tranca nada não viu? Eu sou amigo do céu Marcilon. Marcilon? E ele quer falar com o senhor. Aquele véio, aquele saco grande lá dentro de Martins? Aquele mesmo. O que é que ele quer com eu? Diga aí. Rapaz, ele está bravo com o senhor. Está bravo? Ele está com um facão rabo de galo desse tamanho. E o que é que ele está bravo que foi que eu fiz com ele? Eu não sei não. Quem sabe ele vai lá falar com ele. Após eu vou ali. Vou me prevenir. Eu vou ali e vou atajar viu? Eu vou esperar o meu filho. Eu vou esperar o meu filho. Mané, quem estava ali chamando, Mané? Vem e se voltou, foi com dor de barriga, menino. Olha o véio sem coragem. Pense. E não sei não esse véio. Esse véio está para mais trabalho. Cadê? 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 Cadê, Mané? Cadê? O que, Mané? O meu sabugo. Mané, aí manual? Cadê o sabugo aí, Mané? Mané, vamos ver esse cabra. Para que você quer com esse sabugo, Mané? É para mandar eu enfrentar o cornoveae do Mas rankedão e mais dois cabos alí que está aimados de facão e querendo brigar com eu. E eu vou enfrentar todos os 3 com esse sabugo, viu? Se você está doido, traz uma armada com a pasta e você sozinha com esse sabugo, você vai se sentar ativando, vai não, mané? Doido? Doido até eu sei, você não conhece o marido que você tem não, do céu? Eu não tenho medo de homem nenhum, vou botar todos os três para correr com esse sabugo, do céu. Você não vai não, mané? Vou, do céu. Vai não, você está doido? Eu vou mais vale um sabugo na mão de um homem, do que um revólver ou dois revólveres na mão de um caba velho sem vergonha. Mas já quer dar, mané? Que conversa que você enfrenta de homem, mané? Homem não, aquilo não é homem não, é o safado do mastilão. Eu vou agora. Você não vai não, mané? Eu vou. Vai não, velho? Eu vou. Vai, vai, velho. Você não vai não, velho safado. Vai, vai, velho. Vai, suma, para, vai queimosa é esse, não é não? Ô, velho safado, vai enfrentar os homens sozinho, eu quero ver a carreira. Põe, para eu enfrentar aquele velho do saco grande, abasteça o sabugo, viu? Mas, velho mané, o senhor está doido. Enfrentar um rei valente daquele com o sabugo. Com o sabugo, ele está com o que lá? Um rabo de galo, um sacão desse tamanho. Na hora que ele sentar o facão meu, eu sento nesse sabugo por trás e ele empina para o outro lado. Eu nunca tive medo de nada, viu? Eu sei, cala a boca, quis não ser retomado do sabugo agora, viu? Calma, seu mané. Vamos lá onde ele está? Bora. Alô galerinha boa de todo o Brasil, eu sou o seu mané dos vídeos. Eu estou passando aqui para agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês que são inscritos no canal Os Bastidores dos Humoristas da Serraria. Quero agradecer a vocês que já são inscritos no canal Os Bastidores e quero pedir também para quem não se inscreveu ainda, que se inscreva. Então, deixe o joinha, deixe o seu like e vamos rir, vamos assistir o nosso vídeo. Beleza, turma? Boa! Um abração de seu mané dos vídeos.